Boa tarde, quem é do canal? Estamos no vídeo aqui, desféreo, inscreve-se no canal Gente, hoje a gente tem uma aqui com a Rufina Ixi, tem alguém incomodado que você pegou ela Olha aí, ó Eles não gostou que o Rian pegou a Rufina Olha aí, olha E a Rufina de boa aqui, ó É, nossa Rufina foi nossa primeira Olha o desespero deles Gente, olha lá O desespero deles ali, porque o Rian pegou a Rufina Tá vendo, Rufina? Ó Gente Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho, se não Eu não vou parar o vídeo agora Eu vou deixar porque ele tá vindo Ó, eu não vou parar o vídeo Tá vindo Ó lá Ó lá O que foi? Ele não gostou que o Rian pegou a Rufina Calma, calma Ó, até os fazão aí embaixo Tá Olha aí É, tá aí, Fina Você tá causando, hein Olha Olha É sério Caramba 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 Você tá causando Deixa eu fazer um carinho aqui também Oi, que linda, gente Nossa primeira bebezona, gente Ele se incomodou Ele se incomodou Olha lá O Pacífico lá Entrou dentro de casa Ele se incomodou de verdade com o Rian Que o Rian pegou a Rufina É Ai, gente Eu vou encerrar o vídeo aqui O dia tá lindo Tá maravilhoso Tá um sol gostoso Porque o Pacífico entrou ali na minha casa E senão ele tá ficando tudo lá dentro Gente, como que fala, Rian? Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E tchau